Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, desculpa demora, hein? Vídeo aqui do Safari Zone de Singapura demorei pra fazer pra vocês, perdão. Mas tamo aqui hoje pra passar as informações pra você. Você que gosta desse tipo de vídeo aqui que eu explico os eventos, como fazer e tal, e dou dicas de como melhor aproveitar, se puder se inscrever no canal, agradeço muito. Pessoal, nos ajude a buscar 90 mil inscritos, beleza? Tamo junto aí, obrigado desde já quem puder se inscrever. Pessoal, hoje eu vou falar pra vocês aqui sobre o Safari Zone de Singapura, que vai acontecer nesse final de semana. E eu tô aqui no nosso Instagram, belezinha? Que é onde eu posto pra vocês aí todas as informações de evento, né? E sempre coloco aí horários e tudo mais pra vocês, tudo sempre bem completinho aí, ó. Que vocês já estão acostumados. Então vamos aqui à postagem de hoje, que é o Safari Zone de Singapura, né? E eu vou falar tudo sobre ele pra vocês, tá? Esse Safari Zone, ele vai acontecer nesse final de semana. São três dias, sexta, sábado e domingo. E é um evento pago e presencial, beleza? Então, só vai jogar quem pagar. Quem não comprar não vai ter nada, tá? Quem não comprar não vai ter nada, nada, nada. E tem que estar no dia e no local e no horário que você comprou, beleza? E é só lá, não vai acontecer no mundo inteiro. É só naquele local, que é um parque e tudo mais. Eu vou explicar já mais pra vocês. Pra quem tiver interesse em comprar, você vai no seu jogo, clica na pokebolinha principal do jogo lá. Lá em cima, no lado direito, vai ter eventos. Você clica ali, vai aparecer o ingresso do Safari Zone de Singapura. E aí você compra por lá. Até onde eu sei, acho que tem que comprar por cartão de crédito internacional, né? Não sei se dá pra comprar de algum outro jeito. PayPal, não sei, rapaziada. Dúvidas que vocês podem ter. Você tem que selecionar o seu nome, caso não tá indo avançar ali, você tem que selecionar o seu nome, tá? Baixa o ingresso pra um, porque eles colocam dois lá, eles são safadinhos. E... Zip Code é o seu CEP. E qual mais dúvida que vocês podem ter? Ah, horário, né? Tem dois tipos de ingresso. Um ingresso é mais tempo, o outro ingresso é menos tempo, tá? Então, o menos tempo é mais barato, o mais tempo é um pouquinho mais caro. Vou explicar pra vocês os horários já já também. E acho que a última dúvida que vocês podem ter é em relação... Deixa eu pensar aqui, acho que é isso, né? Os horários, o ingresso... Ah, também tem um negócio extra lá pra você pagar mais, aquilo lá não compensa. Eu acho que é só isso, rapaziada. Vamos lá, então. O que vai ter nesse safari, tá? Vai ter isso aqui, rapaziada. São esses os pokémons que vão estar aparecendo bastante no safari. Cada um no seu habitat do parque ali, como vocês já estão acostumados, né? Eu sempre fiz live dos safaris com vocês. E são esses pokémons aí, tá? Os 11, a letra S, a letra I e a letra N. Pikachuzinho tem o de roupinha e dois de balão, tá? Lembrando que dois desses Pikachus já estão aparecendo lá em Singapura, se eu não tô enganado, tá? Você já pode ir lá agora e pegar. Acho que deve ser um só exclusivo. Deixa eu confirmar isso aqui pra vocês, pessoal. Já tem aqui, ó. Isso mesmo, ó. O Pikachu de roupinha e o Pikachu de balão, que tem o balão rosa em cima, esses dois já estão aparecendo lá em Singapura desde o dia 11 e vai até o dia 20. Agora, o Pikachu, que o balão maior é o verde, esse é exclusivo só pra quem comprar a Golf Fest mesmo, beleza? Esse é pago. E eu acho que é isso o mais interessante, né? O mais interessante são os três Pikachus e os três Unons. O resto é um pouco mais comum. Talvez o Cherub ali, né? Que a gente só encontra em Luri. O Lapras e o Togetic, que é um pouquinho mais difícil. Mas acho que o Corsola, né? Eu acho que no D-Mais mesmo, pessoal, é só isso, cara. E pelo que eu tô vendo aqui também, que eu tô até vendo agora com vocês. Eu não tinha visto ainda. Tô vendo e fazendo o vídeo junto. Pelo que eu tô vendo, pessoal, não tem nenhum Shiny novo, né? O Purloin, Purloin. O Purloin já tinha Shiny? Ah, agora eu vou pedir perdão pra vocês, eu vou ficar nessa dúvida. Eu não lembro se o Purloin já tinha Shiny. Se não tinha, o Shiny novo é o Purloin. Se já tinha, então desculpa. Eu realmente não lembro se o Purloin já tinha Shiny, rapaziada. Mas é isso aí, então. Não é nada muito assim demais, né? É mais, acho que o Purloin mesmo. Então é isso que vai ter no evento, rapaziada. Não é nada muito assim, né? É mais o spawn e a chance aumentada de Shiny aí, né? Pra quem comprou, é claro. E vamos comentar aqui sobre os horários aí com vocês, tá? Então esse evento do Safari Zone em Singapura, ele vai acontecer nesse parque aqui, ó. Gardens by the Bay. Acho que é assim que fala, não sei, tá? Aqui, ó. Tava na minha postagem e eu não vi, perdão. É lançamento, sim, do Purloin Shine. Beleza? O Pikachu de balão roxo, o de camisa, né? O non-SI. Aqui tá os valores, né? A moeda lá de Singapura é 31 o ingresso mais caro e 22 o ingresso mais barato. Isso dá mais ou menos aí 116 reais o mais caro, 84 reais o mais barato. Quem comprar o ingresso do primeiro dia, que é o ingresso da sexta-feira, vai acontecer no Brasil aqui, horário de Brasília. Na quinta-feira, 11 horas da noite até 7 horas da manhã. Beleza? O ingresso é das 10 às 18 lá de Singapura, né? Quem comprar o ingresso menor da sexta-feira, que é o da meio-dia às 18, no Brasil vai ser na madrugada aí, né? Da quinta pra sexta. Na sexta-feira, dá 1 hora da manhã até as 7 horas da manhã. Beleza? Aí quem comprar o ingresso do segundo dia, que é o ingresso do sábado, mesma coisa, só que na sexta-feira, né? Sexta-feira das 11 da noite até 7 da manhã. E o ingresso menor no próprio sábado, dá 1 da manhã até as 7. E quem comprar o ingresso do domingo, vai o ingresso maior no sábado, das 11 horas da noite até as 7 da manhã. E o ingresso menor no próprio domingo, dá 1 às 7. Beleza? Aqui tá a coordenada do lugar pra vocês, ó. Essa é a coordenada do parque, beleza? Que é o negocinho aí que a Leila fez pra gente. E é isso, pessoal. Aí vocês vão me perguntar, vai jogar, Caio? Vai ter live? Dessa vez eu acho que não. Nossa, olha o status do meu cabelo, velho. Tô parecendo um... Tô voando aqui. Rapaziada, dessa vez eu acho que eu não vou jogar, tá? Porque eu sempre gosto de jogar esses eventos no primeiro dia. E na sexta-feira eu acho que eu não vou poder. Então como eu não vou poder na sexta, eu também não vou querer fazer no sábado nem no domingo. E também desse mês eu tô um pouquinho mais apertadinho. Então, rapaziada, dessa vez eu acho que eu não vou jogar, beleza? Acho que não vai ter live aqui no canal. Se eu mudar de ideia e for jogar e for ter, eu aviso vocês. Mas até então eu não tô pretendendo fazer, não. E só vale lembrar vocês também daqueles riscos de sempre, né? Esses eventos aqui, eles sempre têm um risco a mais de você ser pego usando fly, de você tomar ban, perder sua conta, né? Só o fato de você usar fly já tem um risco de você perder sua conta, sempre. Mas às vezes nesses eventos aqui tem um risco um pouquinho maior. Então se eu... Alguma dica que eu pudesse dar aí pra você que pretende jogar esse evento, o dia anterior não joga em lugar nenhum, o dia seguinte também não joga em lugar nenhum. Finge que teve um tempo de viagem ali, beleza? Respeite sempre o soft ban. Cuidado com o raid, às vezes eles ficam de olho em raid ali também, os nick da raid, tá? Então, cuidado aí, rapaziada. Mas fica a critério de cada um o que você quer arriscar ou não aí, beleza? Então aqui no nosso Instagram, caso você queira vir, vai ter todas as informações pra vocês aí. E se você também quiser entrar no nosso grupo do Telegram, o link tá na descrição aí, o grupo é aberto a todos, é só clicar no link. Aqui também tem as informações. E aqui também tem um mapinha do parque aí, beleza? Você pode dar zoom nas imagens aí e ver certinho. Porque talvez tenha alguma missão especial que você vai precisar saber aonde que é cada área, né? Então tem as coisinhas aí pra vocês, não deu pra postar aqui no Instagram, beleza? Aqui no Telegram também, às vezes, eu consigo postar as informações maiores. Tipo aqui, ó, as horas do holofote e hora lendária. No Instagram só cabe um texto menor, então eu tiro algumas, né? Pra caber no Instagram. Aqui no Telegram, às vezes, cabe um pouco mais. Se você quiser acompanhar os dois aí, tanto o Telegram quanto o Instagram, você vai estar sempre por dentro aí das coisas, beleza, rapaziada? Então tamo junto, obrigado por ter assistido esse vídeo. Quem puder se inscrever no canal, eu agradeço. Fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima. Bom evento aí pra você que vai jogar. É nóis, até mais. Tchau, valeu, fui, tamo junto. É nóis.